Live Mundial FM Liga aqui pra rádio 1131-710221 ou 3262-4490 E eu recebi aqui uma pergunta A ouvinte quer saber o seguinte Se toda vez que ela está fazendo consulta ao baralho cigano E aparecem cartas que indicam a realização de um trabalho espiritual Isso sempre significa que foi feito magia negra Que foi feito algum trabalho no sentido físico da palavra mesmo O que a gente chama de macumba, oferenda, despacho Nem sempre Nem sempre E esse é um pulo do gato Que poucos professores de tarot ensinam para os seus alunos Muitas vezes, porque não convém mesmo E dessa forma você acaba Tocando o terror na mente das pessoas Cada vez que você fala Que foi feito um trabalho de magia Um trabalho espiritual A pessoa só imagina besteira Às vezes de maneira correta Mas às vezes está viajando Sabe, imagina também Que pessoas que não fizeram o trabalho Possam ter feito Aquele vizinho que não olha pra você No olho direito Não te dá bom dia Deve ter sido ele E já imagina as piores coisas Gato preto Cemitério E gente Eu vou falar pra vocês Que muitas vezes Essas cartas como A torre O urso A serpente A estrela Elas podem estar falando Da força do pensamento De um inimigo E que isso Pode ser Tão nocivo Quanto uma magia negra Então nem sempre É a magia negra Que alguém foi lá Na encruzilhada Ou no cemitério E fez e colocou o seu nome Na boca do sapo E você vai morrer Não, não Muitas vezes Você está Com problemas Na sua vida Emocionais Se sentindo Com ansiedade Sentindo todos Aqueles sintomas Clássicos De quando A espiritualidade Está baixa E que a negatividade Está imperando Mas que muitas vezes Assim Uma pessoa que está Com muita inveja De você Mesmo sem ter feito Nenhum trabalho espiritual Proposital Ela pode Estar te atrapalhando Ela pode sim A mente humana Ela é Mágica Mágica Poderosíssima Uma ferramenta Que as pessoas Às vezes Destroem a vida Umas das outras Com o poder Da mente E sem saber Não dá tempo Nem dela se sentir Culpada Então Por isso que se fala Olho gordo Inveja Mal olhado É Você ficou exposto A essa pessoa Que te olhou E no que ela olhou Ela projetou Um monte de coisa Para cima de você E ali Ali foi feita a bruxaria A magia foi ali Acabou E acabou ali E pode te ferrar Igual uma magia Que Nossa Foi lá O devoto Do satanás No cemitério Pulou com o gato preto Que ele cortou E fez O banho de sangue E as vezes Não tem nada disso Gente Então assim Cuidado com minhoca Na cabeça A cabeça vira um minhocário Você fica confusa Com medo de previsão Quando fala que teve magia Não é só Macumba sempre Tá O poder do pensamento Se uma pessoa Está com muito ódio De você Por isso que tem Certas filosofias Místicas Que Pregam Que Você deve buscar Não ser odiado Ou odiada Porque quando você É Alvo Do ódio De uma pessoa Essa pessoa Está o tempo Todo Te desejando mal Né E você acha Que precisa Fazer magia Só dessa pessoa Está pensando O tempo todo Pesado em você Então assim Para isso Também serve Mesa radiônica Por exemplo A radiestesia Vem para nos falar isso Que nem tudo É magia Ela não está Quebrando Propriamente Um feitiço Mas pode Estar quebrando Uma maldição Mas pode Estar quebrando Um mal olhado Pode estar Quebrando Uma energia Negativa Que outra pessoa Irradia Para você Certo Entendido Essa mensagem Eu quero Então aqui Me desculpar Se alguma vez Nesse microfone Eu falei De uma forma Muito Com muita convicção Alguém fez Trabalho Para você E que A gente evolui Também no aprendizado Né Olha Veja bem Às vezes Você mesmo Fez um trabalho Para você De tanto que você pensou besteira Ou alguém realmente pode ter Emanado uma energia negativa Para você Muito poderosa Sabe aquela pessoa Que é seca Pimenteira Aquela pessoa Que entra na sua casa E a flor E a flor murcha É Então Essa pessoa Quando te olha Ela não precisa Fazer Mais do que isso Gente Eu quero atender você Liga para mim Aqui no telefone Do ouvinte 3171 0221 3262 4490 Vamos ver Quem está na linha Alô Alô Chegou Alô Alô Boa noite Boa noite Só um instante Desculpa Eu estou dirigindo Mas está no Viva Voz Meu nome é Alexandre Eu estou de Jundiaí Oi Alexandre Pode fazer sua pergunta Jesse Minha vida Vai muito bem Obrigado Sou bem casado Tenho dois filhos Maravilhosos Acabei de fazer Aniversário Tem como você Falar alguma coisa Sobre os próximos meses Para mim Bom Parabéns Não tem uma Pergunta Não tem uma Pergunta específica Entendi Está pedindo para você Acalmar um pouco Os ânimos Que você Espiritualmente Pode estar ainda Influenciado Pelo estresse Pelo desgaste Pela confusão E pela irritação Que são Marcas Da sua passagem Por um período Chamado Inferno astral Que é Um mês antes Do seu aniversário E você me disse Que acabou De fazer aniversário Então Essa confusão Toda E essa irritação Passageiros Para você Não se preocupar Com isso Para você Relaxar mais Porque senão Você fica uma pilha De nervos E acaba fazendo mal Para a sua saúde Mas eu vejo Que você Está com o pé No chão Você sabe O que está fazendo E justamente Por não estar Colhendo os resultados Da forma mais rápida E muitas vezes Por não estar Dando ouvidos As pessoas Sabichonas Que vem Te dar conselho E você sabe Que esse conselho Não vai funcionar Aí quando você Resolve fazer Do seu jeito E está fazendo Do seu jeito Não está dando Tão certo Começa A ficar Naquele estresse Será que eu devia Ter ouvido Aquele conselho Ou não E aqui E aqui está dizendo Para você Ficar tranquilo Que se você Seguisse Aquele conselho Você estaria Na mesma situação Que você Passou Por um perrengue De inferno astral Mas que agora O que te espera Aqui é estabilidade Que você pode Confiar nos amigos Mesmo que algum amigo Tenha pisado na bola Eu não vejo Que ele quis Trair sua confiança E que você Precisará Contar com a ajuda De um amigo Para obter Equilíbrio na vida E vejo aqui Você tendo Uma segunda chance Com relação A uma oportunidade Desperdiçada E que vai precisar Ter um pouquinho De paciência Porque a semente Da prosperidade Ela foi plantada Mas ela demora Um pouquinho Para dar frutos Mas dará Não tenha ansiedade Com relação a isso Vai levando Como der No futuro Eu vejo Você se estabilizando E contando com a ajuda De um amigo Parceiro Ótimo Certo Muito obrigado Uma boa tarde Para você Bom fim de semana Valeu Abraço Abraço Para fazer uma consulta Com o G.S. Navarro Lá vai o telefone Deste comunicador 11 947 052 503 Vou repetir 11 947 052 503 Me siga Em todas as redes Eu estou ativo No Instagram G.S. Navarro 21 Agora nessa conta Todos os dias Eu estou postando Previsões Não, porque teve gente Que falou assim, né Sabe com as pessoas próximas Acabei de falar aqui Na leitura Que eu estava fazendo Para o ouvinte Aí a pessoa A pessoa fala assim Mas o que adianta Você colocar Uma selfie sua Comendo Uma foto do prato Que você comeu Uma foto Você andando na rua As pessoas que entram No seu Instagram Já estão querendo ver Coisa de tarot Estão querendo ver Previsão E eu falei Puxa, é verdade Então, dei um upgrade No Instagram E todos os dias Agora você entra lá Tem aquelas previsões De 30 segundos Olha, vale muito A pena seguir, tá Sem contar também Que eu estou todos os dias No meu canal do YouTube Que é o Tarot com o G.S. Navarro A partir das 10 horas da noite Eu entro ao vivo Fazendo uma live De perguntas Atendendo Internautas do mundo inteiro E eu tenho certeza Que tem gente Que me ouve no rádio Que me ouve também No YouTube E que nesse momento Está comigo aqui Tentando ligar aqui na rádio Vamos ver se conseguiu 31710221 3262 4490 Alô? Alô Boa tarde Quem fala? Boa tarde É o Augusto de Sorocaba Augusto de Sorocaba Pode fazer sua pergunta Então, Gesso Eu queria ver Como que está O meu Minha área espiritual Contorneava a cintura Tirei Tremendo A barra varilha Pero Me deu Muita calentura Muito bem Eu vejo aqui Que você tem Uma coisa amorosa Mais forte Do que o ressentimento Tem que tomar cuidado Com as palavras Se há algum desequilíbrio espiritual Aqui Ele se localiza Entre os chakras Coronário frontal E o chakra laríngeo Estou falando difícil Então vou falar bem Bem de uma forma mais Simples de entender Nós temos esses três chakras Um fica aqui no topo da cabeça Onde é a moleira do bebê Sabe? Esse é o coronário Aqui onde é o terceiro olho É o frontal E aqui na área da garganta É o laríngeo E na área da garganta Está dizendo que às vezes Ela está se expressando De uma forma A desarmonia espiritual Estaria aí A garganta expressando Sentimentos De raiva E muitas vezes Falando coisas Que não estão de acordo Com o que está se passando No seu terceiro olho E no seu coronário Conhecido por Ori Então o que pode estar Havendo aqui É um desequilíbrio Uma desarmonia de dez Mas que você por essência É uma pessoa boa Que o seu coração Sempre cabe mais um E que isso pode também Às vezes Causar ciúmes Nas mulheres Que você também Está descobrindo Um lado intuitivo Muito interessante Prossiga com suas pesquisas Sobre espiritualidade Você tem uma mediunidade Muito bonita A ser desenvolvida Viu? Certo É só tomar um pouco mais De cuidado Com o que sai Da boca do homem Aquilo que eles falam O problema É o que entra É o que sai Da boca do homem Não é o que entra Então cuidado com o que você fala E tenta então Se equilibrar mais Os seus sentimentos Da sua cabeça E do seu coração Com aquilo que sai Da sua boca Procure falar coisas Mais positivas Tá bom? Tá bom Muito obrigado Abraço Valeu Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME